Bem-vindo ao RegiprofOnline. Este vídeo foi preparado para si, para lhe mostrar as potencialidades desta aplicação e o quanto ela poderá facilitar o seu trabalho na atividade docente. O RegiprofOnline destina-se a todos os professores de todas as disciplinas e níveis de ensino, sendo totalmente personalizável para ir ao encontro das suas necessidades. Contempla um conjunto alargado de ferramentas, as quais serão resumidamente apresentadas de seguida. Criar grelhas de correção de testes nunca foi tão fácil. O processo demora apenas 15 segundos e a grelha fica pronta para receber dados. Basta escolher a disciplina, indicar a cotação máxima do teste, escolher a escala final, indicar quantas perguntas tem o teste e atribuir o nome a esta grelha. As grelhas serão automaticamente criadas, já com todos os alunos constituídos da turma. Aqui poderá proceder a ajustes no que concerna a cotação e nomenclatura de cada pergunta. Os registros dos dados na grelha são feitos de uma forma muito idêntica a uma folha de Excel, podendo utilizar as setas do teclado para se deslocar ao longo da mesma. Após os dados terem sido lançados, poderá fazer consulta através de gráficos. Facilmente identificar as perguntas onde os alunos tiveram mais dificuldade e exportar a grelha para PDF, já automaticamente formatada com cabeçalhos, rodapé e logotipo da escola. Os dados de uma grelha de correção de testes podem ser enviados diretamente para os registros de avaliação, para serem automaticamente considerados na nota de cada aluno no final de cada período. O RegiProfOnline permite trabalhar com qualquer disciplina e personalizar a mesma com os respectivos parâmetros de avaliação aprovados pelo seu grupo disciplinar. A configuração de uma disciplina é também um processo muito simples. Primeiro, terá que optar entre o ensino regular e o ensino modular. Depois, apenas terá que digitar o nome de cada parâmetro de avaliação, atribuir a respectiva ponderação e indicar a forma como pretende registar os seus dados. Em qualquer altura do ano letivo, poderá efetuar registros de avaliação. Para tal, basta escolher do menu do topo da página, Ferramentas, Avaliação, Registros de Avaliação. A aplicação automaticamente cria uma folha de registro para cada parâmetro de avaliação que configurou na sua disciplina. O registro de dados é feito de uma forma idêntica ao das grelhas de correção de testes. A aplicação encarrega-se de apenas permitir a inserção de dados de acordo com a escala que definiu para cada parâmetro. Sempre que desejar, poderá acender ao quadro de resultados da avaliação dos alunos. Este quadro é ideal para exportar para PDF, imprimir e levar para as reuniões de avaliação. Aqui poderá consultar os resultados de avaliação por parâmetros, a classificação final obtida, a autoavaliação dos alunos e também o nível final do período anterior. Esta folha apresenta ainda um cálculo automático de alguns dados estatísticos que poderão ser especialmente úteis nas reuniões. Uma boa forma de fazer a heteroavaliação dos alunos poderá ser através da consulta de gráficos. Por exemplo, poderá projetar um gráfico com os resultados do parâmetro de avaliação Comportamento e realçar pela positiva e pela negativa os alunos que se destacam. Pode ainda produzir um gráfico e mostrá-lo a cada aluno, realçando a importância de cada parâmetro de avaliação no resultado final. Neste caso concreto, torna-se evidente que os resultados finais deste aluno estão a ser prejudicados pela fraca participação e resultados dos trabalhos de grupo. O processo de autoavaliação dos alunos também está facilitado. Cada aluno pode aceder à sua área pessoal no RashiProf Online e preencher os dados da autoavaliação. O professor, sem ter trabalho acrescido, terá acesso à autoavaliação dos alunos com a informação toda reunida num só quadro. Ainda no âmbito da avaliação, existe uma ferramenta que permite fazer um registro de avaliação global de cada aluno às restantes disciplinas. Este registro poderá ser feito por si durante as reuniões de conselho de turma ou então, se outros professores também forem utilizadores do RashiProf Online, poderá simplesmente importar estes dados para a sua pauta global. O RashiProf Online contempla uma ferramenta muito interessante que permite rapidamente criar fichas de registro prontas a serem impressas e servir como suporte-papel para os seus registros. Por exemplo, para criar uma ficha de registro de presenças e faltas, basta indicar os dias da semana que tem aulas com a turma, alterar alguma das opções facultativas, como por exemplo escolher o período letivo, dar um nome à folha e está feito. A aplicação automaticamente cria uma folha com os alunos, respectivas fotos e dias em que vai ter aulas com a turma nesse período. Existe também a possibilidade de criar rapidamente outro tipo de folhas para qualquer propósito que necessitar, simplesmente escolhendo o número de colunas da folha e personalizando os cabeçalhos de cada coluna. Outra ferramenta muito útil é a gestão de trabalhos. Em menos de um minuto, o professor consegue criar uma sessão de entrega de trabalhos, indicando a disciplina, o prazo de entrega, o tipo de documentos que serão aceitos e se o trabalho é de grupo ou individual. A partir daqui, a aplicação encarrega-se de tudo. Os alunos acedem à sua área pessoal no RegiProfOnline e fazem a entrega de trabalho. O professor apenas terá que monitorizar este processo e, quando pretender, basta um clique do rato para descarregar todos os trabalhos numa pasta zip. O RegiProfOnline contempla ainda muitas outras ferramentas como os horários dos professores e das turmas, livros de ponto criados automaticamente, onde poderá registrar os seus sumários e faltas dos alunos, Dóssias digitais que podem ser totalmente personalizáveis, com conteúdos e documentos a serem disponibilizados aos alunos, um calendário anual de atividades, onde podem ser registrados todo tipo de informações e a população a que se destinam. Questionários a serem preenchidos online pelos alunos que permitem um tratamento estatístico automático dos dados. A configuração inicial da aplicação é um processo simples e facilitado. A aplicação permite a importação de alunos a partir de uma folha de Excel. Basta solicitar na Secretaria da sua escola os dados dos alunos em suporte a Excel, organizar as estados de acordo com o modelo de importação sugerido, indicar o ficheiro que contém os alunos, carregar no botão Importar e ir tomar um café. Quando voltar, a aplicação já se encontra configurada. Os alunos já estão inscritos na base de dados, as turmas e respectivos alunos constituintes já foram criadas e foi automaticamente gerado um login e password para cada aluno para poderem aceder à sua área pessoal no RegiProF Online. A aplicação também permite importar fotos dos alunos. Basta aceder ao seu RegiProF Online, escolher do menu Alunos, Fotos dos alunos, carregar no botão Carregar fotos dos alunos e indicar a pasta que contém as fotos. As fotos serão automaticamente escolhidas e redimensionadas e serão utilizadas um pouco por toda a aplicação. O RegiProF Online está em constante evolução. Gostaria de ver acrescentada à plataforma alguma funcionalidade ou mais-valia? Sugira-nos! Teremos o maior prazer em pôr em prática a sua ideia, enriquecendo assim cada vez mais esta aplicação. Esta aplicação encontra-se no seu décimo ano de evolução e o conta já com alguns milhares de utilizadores. Junte-se também a esta crescente comunidade e comece já a tirar proveito do seu RegiProF Online. Para subscrever o serviço, basta aceder ao site www.regiprof.com. Um até breve! Legenda por Sônia Ruberti